A Igreja Evangélica Presbiteriana tem se destacado não apenas como um local de culto, mas como um centro de apoio e transformação social. Com um compromisso profundo com a comunidade, a Igreja tem realizado uma série de atividades sociais que visam envolver, educar e apoiar os moradores locais, especialmente as crianças. O Colégio Presbiteriano Mackenzie é um colégio confessional da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós entendemos que a vida se aplica a algumas esferas. A espiritual, que para nós é a principal, mas também o social. Quando Jesus prega a salvação e nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, ele está falando da gente fazer o bem a quem está ao nosso redor. E o próximo é todo e qualquer ser humano. Dentro disso, o Mackenzie tem um projeto chamado Mackenzie Voluntário, que é um projeto social. E dentro das próprias localidades existem várias outras estratégias, mas essa em especial, a qual nós denominamos Nordeste Vida, é a intenção da gente tirar os nossos alunos da região onde eles estão, no caso de Palmas, Brasília, São Paulo, Castro, Rio de Janeiro, e trazê-los para uma região do nosso país em que eles muitas vezes conhecem mais pela televisão, pela internet, que é o semiárido nordestino. E aqui eles vão conhecer não somente uma realidade diferente da que eles vivem, mas vão ter oportunidade de compartilhar do amor de Deus e da mensagem do Evangelho. E isso nós fazemos não somente com a pregação da palavra, mas a gente faz através de brincadeiras, mágicas, canções, histórias que são contadas, para que as crianças possam, dentro da realidade delas, compreenderem essa mensagem do Evangelho. A atuação social da Igreja Evangelica Presbiteriana tem tido um impacto profundo no Cariri Paraibano. Além de proporcionar a alegria das crianças, a igreja também promove outras ações voltadas para a área educacional, tentando levar uma melhoria de vida para as famílias. Nós estamos com um grupo da chamada Responsabilidade Social, que tem se reunido com secretários municipais, com as prefeituras aqui da região, de que, de alguma forma, como que a nossa instituição pode cooperar para treinar, seja a parte técnica e educacional, que é a expertise da nossa escola, mas também fomentando o empreendedorismo, como que a igreja pode contribuir. Infelizmente, às vezes a gente vê as pessoas olhando a igreja sempre como tirando as pessoas. Nós queremos uma mensagem diferente. A gente quer dizer, olha, a gente está aqui para doar. E o que a gente pode fazer e contribuir com o crescimento de Sumé, com o crescimento de Serra Branca, com o crescimento de São João do Cariri. Então, a nossa intenção e a nossa expectativa é voltar outras vezes, treinando, seja com curso profissionalizante, seja com aulas específicas para o crescimento da região. Através de suas ações sociais, a igreja demonstra que a fé pode ser um poderoso agente de mudança. Com amor, dedicação e um profundo senso de responsabilidade social, ela transforma vidas e fortalece os laços comunitários, iluminando o caminho para um futuro mais justo e esperançoso para todos, através de sua própria fé. É que nós entendemos que o Deus que nos amou é o Deus que nos chama a derramarmos esse amor sobre a vida de outras pessoas. Então, o que nos move é o grande amor de Deus. Ele nos alcançou e, como um pote de água cheio, nós transbordamos. Então, é um ato de transbordamento do amor recebido e da graça recebida. Há um texto bíblico que diz o seguinte, O que de graça recebestes, de graça dai. Nós não estamos aqui para arrancar nada de ninguém, pelo contrário. Nós estamos aqui para dar, para ofertar, de graça, como de graça recebemos. O nosso papel é de semeadores da graça e do amor de Deus no coraçãozinho dessas crianças, para que elas cresçam entendendo o valor da vida, o sentido da vida que está em Cristo Jesus.